Fala meninos que falou Night, bem vindos a mais um vídeo de Pop Playtime Capítulo 2 No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa louca, a gente vai pegar o Grab e vai colocar o Grab no moedor de brinquedo Vocês lembram daquela imagem que aparece lá na parte dos corredores, mostrando que é perigoso colocar o Grab no moedor de brinquedo? Se a gente colocar o Grab lá, simplesmente a gente vai ser puxado e será morto? Então, a gente vai colocar o Grab lá hoje, vai ver o que vai acontecer se a gente bugar o Grab no moedor de brinquedo E vamos ver se ele vai puxar a gente e vai fazer alguma coisa diferente, vamos ver se tem um novo final ou alguma coisa do tipo Se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais Se inscreva, ative o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve se ele buga Entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, load game e bora entrar Pra praticamente a gente prender o Grab naquela parte lá do moedor Simplesmente a gente tem que fazer algumas coisas diferentes dentro do jogo Fazendo isso a gente consegue prender o Grab na parede Hello, Mommy Vamos lá, Mommy, eu quero prender meu Grab na parada lá, vai Vamos lá, senhora Caraca, eu tô com medo porque simplesmente falam que é proibido E a gente tem que tomar muito cuidado pra não prender o Grab no moedor Porque se a gente prender, a gente pode ter uma morte Então, mano, eu tô meio preocupado, viu? De fazer isso Vai embora, senhora Se liga, perigo Tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado Porque se a gente não tomar cuidado, simplesmente o moedor, ele pega nosso Grab Mói e pode até puxar nosso personagem pra dentro do moedor A Mommy Long Legs, ela fica com a mão presa lá E de repente ela é puxada o corpo inteiro pra dentro do moedor de brinquedos Agora você imagina Se a gente prende o Grab ali Praticamente a gente vai ser puxado pra dentro do moedor, velho Eu tô com medo de acontecer isso Tá ligado? Mas bora ver o que vai dar, mano Bora ver o que vai dar Eu tô com muito receio de acontecer isso, velho Sério Deixa eu ver se apareceu alguma coisa nova aqui Não, ok Caraca, velho Eita Oxi Bati, mano Bati, mano O joelho ali na escada, velho What the fuck? Eu bati o joelho na escada e meu personagem começou a bater o coração dele Cheguei, ok, bora Vamos lá Estamos chegando perto da primeira perseguição pra depois chegar no moedor, velho O ruim é isso Praticamente os saves ficam muito longe um do outro Daí a gente tem que zerar de novo e chegar na parte que a gente quer, mano Vamos lá, mas tá perto, tá perto, tá perto Chegamos, ok Estamos aqui Partiu Primeira perseguição contra a Mami Depois a gente vai lá direto no moedor de brinquedos e prenderemos nosso grab verde lá, mano Eu percebi que você não precisa usar o grab vermelho pra prender Qualquer tipo de grab a gente consegue O verde, o vermelho Até as outras cores que vai ter futuramente, tá ligado? Oi Mano, eu tô ansioso pra isso, cara Eu fiquei imaginando o que vai acontecer, velho Se a gente prender o grab, mano Eu tô com medo, tá ligado? Corre Fica longe de mim, Mami Eu tenho uma missão de prender meu grab Pronto Ok Olha isso, velho Mano, eu acho que essa daqui é a parte mais agoniante de tônus, tá ligado? Quando ela passa sem correnta Partiu Mami Mami Senhora, eu vou fazer parte da família Long Legs Eu vou com você pro moedor de brinquedos, cara A gente vai se juntar no moedor de brinquedos Não fique a dúvida Praticamente eu vou se juntar com a Mami Long Legs Você é grab Personagem Mas Máquina de brinquedos Moedor Ok Vamos lá Vamos pegar aqui agora a pecita Pra gente terminar o que a gente tá fazendo Libera aí, senhor Peguei a pecita Coloca a pecita aqui Puxa a alavanca Bora, é agora, men É agora Tamo chegando perto, mano Tamo chegando perto Vamos lá Corre, 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 corre Mami, eu quero fazer só um teste, men Fica longe de mim Eu acho engraçado Porque o grab ele é plástico E praticamente quando pega no fogo Não é pra ele pegar fogo ou derreter Mas isso não acontece, velho Não acontece Acho que ele já foi embora Só que eu tenho que esperar sair o fogo Senão eu morro, velho Calma Saiu, bora Caraca, velho Eu tô muito ansioso Eu aposto que você também deve estar muito ansioso Pra ver essa experiência rolar, velho Eu tô doido pra descobrir o que vai acontecer Tamo chegando, tamo chegando Perseguição agora E depois só prender o grab lá na parada Calma Olha isso, mano Calma Hello, mami Hello Ela é muito rápida, velho Não é que não, né, mano Porque a gente ficou olhando pra trás Ela nunca tá atrás da gente E quando a gente chega aqui Ela chega na gente Olha isso, velho Mano, é muito agoniante Ela subindo, tá ligado Wee Ela vai embora Ela vai embora Ela vai embora Mas eu acredito que ela vai embora, né Chegamos Puxa a alavanca Ok É agora, men Praticamente o que acontece A gente vai lá A gente vai usar o grab azul pra abrir a porta E quando a Mami Long Legs correr atrás da gente A gente vai usar o grab verde pra se prender nela Quando o grab verde se prender na Mami Long Legs Simplesmente ela vai ser puxada pra dentro do moedor de brincadeira Brinquedos e o grab vai junto Prendendo o nosso grab no moedor E isso vai dar muito ruim, mano Porque quando prender o grab no moedor A gente vai ser puxado junto, tá ligado? Vamos ver se isso vai dar certo, mano Espero que dê, velho Porque é difícil bugar É difícil, mano Se liga, primeiro eu vou destruir a porta Eu vou tentar bugar De um jeito que a gente não precisa da Mami Se liga, não entra, tá vendo? Nem se eu jogar ela pra trás, entra A gente não consegue bugar Deixa eu puxar a alavanca Não buga, tá vendo? Vamos lá Ah, não deu certo Ok, volta, volta, volta Load game Beleza Então a gente tem que fazer esse tipo de coisa A gente libera a Mami Puxa a alavanca E depois disso a gente joga o grab na direção dela O grab praticamente vai bugar E vai entrar junto com o corpo dela Pra dentro da máquina, tá ligado? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue agora Calma Destrói a porta Ah, não deu de novo Mas é difícil É difícil bugar, velho Sem zoeira É muito difícil bugar, velho Acho que a gente vai ter que tentar umas 20 vezes aqui Até bugar essa parada Pelo menos eu queria bugar uma vez a mão Só pra vocês verem como que é Antes de eu colocar pra vocês a parte já da mão bugada Que vai ser muito difícil, velho Deixa eu... Eu vou liberar a porta agora Eu vou com um liberando a porta Pra ir mais rápido Vamos lá, ela tá vindo Calma Vamos lá Abrindo a porta Ah, não tá dando Vai, vai, vai Prende meu grab Prende meu grab Não consigo Não consigo colocar o grab dentro da máquina Pera, eu vou conseguir, velho Eu vou conseguir colocar o grab dentro da máquina Pelo menos uma vez pra vocês verem me bugando, mano Caraca, é muito difícil, mano É muito difícil Sem zoeira, eu acho que é um dos bugs mais difíceis que tem pra playtime capítulo 2 Mas a gente vai conseguir, mano Agora Destrói a porta Ó, ó, bugou, tá vendo? Bugou, tá vendo? Vocês viram que bugou a mão, né? Então praticamente eu tenho que abrir a porta Fazer todos os trâmites normal E quando ela vir, a gente buga a mão nela Daí praticamente ela vai acabar sendo puxada pra dentro da máquina E nosso grab vai junto Agora eu vou tentar bugar de uma forma diferente Eu vou tentar fazer o mesmo movimento Só que abrindo a porta, mano É isso que a gente tem que fazer Abrir a porta Quando ela entrar lá dentro Simplesmente o grab vai ser puxado pra dentro da máquina Eu tô com medo Porque praticamente se o grab ser puxado pra dentro da máquina A gente também vai ser Então a gente pode ter um final diferente, mano Vamos lá É puxou a alavanca, joga o grab Ó, ó, ó Ah, escapou Escapou, escapou, escapou Caraca, mano Eu não sabia que era tão difícil Fogar um grab assim, não Se liga, mano Eu acho que a gente vai sangrar muito mais que isso, velho Eu tenho certeza disso, mano Se liga Deixa eu destruir isso daqui também Ok Nosso objetivo é colocar o grab aqui dentro, mano Vamos ver se a gente consegue agora, velho Vamos tentar mais uma vez Eu vou tentar mais uma vez Sem corte Pra ver se a gente consegue Senão eu vou ficar tentando até eu conseguir, mano Vamos lá Calma Vamos ver, velho A gente tem que conseguir sem corte Porque é muito difícil, gente É muito difícil Só que se a gente conseguir, mano Vai ser a coisa mais insana que a gente vai fazer nesse game hoje Sério Vamos lá Vamos lá Grabizito azul Abre pra nós Ah, eu demorei muito, mano Eu demorei muito Eu vou ter que cortar o vídeo, mano Eu vou ter que tentar Eu vou tentar mais uma vez Última vez Se eu não conseguir, eu vou cortar até eu conseguir, velho Que é muito difícil Vocês estão vendo que é difícil Vocês viram que tem a chance de bugar o grab Que a gente bugou o grab Simplesmente depois que ele buga E a mami vai entrando pra dentro da máquina O grab vai junto com ela Estão fazendo isso O grab entra dentro da máquina E é moído Destruído E puxa nós Tá ligado? Calma aí Vamos lá O problema é que agora eu demorei muito pra puxar Ah, não deu Não deu, não deu, não deu A gente vai ter que bugar A gente vai ter Que fazer cortes, mano O que vai demorar Eu não vou conseguir assim de primeira, tá ligado? Eu vou ter que fazer várias vezes Puxa a alavanca pra cima Sorry, mami Sorry Eu não consigo puxar pra cima Sorry 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 Olha a velocidade que o grab Que praticamente puxa as pernas da mami Vai ser a mesma coisa que o grab, tá ligado? Bora Bora tentar fazer várias vezes E quando eu conseguir eu volto Ok Conseguimos bugar Conseguimos bugar o grab dentro da máquina Se liga Tá bugado dentro da máquina, velho Agora A gente vai sair aqui fora Nossa, olha isso Tá muito preso lá dentro, velho Nosso grab Agora praticamente Eu vou apertar aqui a parte da mão azul Vamos desbloquear E quando eu fazer isso Simplesmente a mami vai vir correndo Vendo correndo A gente vai ali E aperta o botãozito A puxa a alavanca E praticamente o moedor Vai começar a se mexer E puxar a gente pra dentro dele Espero não Espero não ter nenhuma morte muito feia, né, velho? Mas vamos ver o que vai acontecer Ok Grabzita azul Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Foi Lavanca Se liga, mens Nossa, a mão tá no grab Tá puxando Calma aí, calma aí, calma aí Tá puxando a gente Tá puxando, tá puxando, tá puxando Ah, não, 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 deixa não, deixa não, deixa não, deixa não Nossa, velho Tô tentando puxar, mano Caraca, velho Parou Só que eu Eu tô preso, mano Eu tô preso Solta Solta a minha mão Como que eu faço, velho, pra soltar agora? Tô apertando, não sai, ó Meu grab não sai, mano Eu tô preso com o grab Deixa eu puxar a alavanca Também não funciona, mano Meu grab tá preso dentro da máquina, mens Olha isso, velho Triturou nosso grab E eu não consigo Não consigo tirar por nada, velho E agora, mano? Não consigo tirar, velho Se eu vim pra trás Vou me esticar Não dá, mano Não dá Nosso grab tá totalmente preso dentro da máquina, velho E se eu vim pra cá? Saiu! Nice, mens Nice, mano Nice Caraca, estamos com o grab intacto Mano, sem zoeira Eu fiquei sem zoeira Eu fiquei uns 40 minutos tentando bugar esse grab dentro da máquina, velho Caraca, mano É engraçado porque quando a gente prende o grab Simplesmente a máquina começa a puxar a gente pra um lado, pro outro Igualzinho do trem Como quando a gente praticamente dá partida no trem O trem sai andando O nosso personagem começa a sobrevoar pelo mapa Porque praticamente pro trem A gente tá dentro dele Pro jogo a gente tá dentro do trem Já que a gente tá do lado de fora Praticamente o jogo ele começa a puxar a gente pra vários lados do game Isso é muito da hora Aconteceu a mesma coisa com o grab O grab tava preso dentro da máquina A máquina foi girando com a Mommy Long Legs dentro dela E simplesmente a gente perdeu o grab por um tempo E ele ficou preso lá dentro puxando a gente, mano Louco pra matar nós, né? Louco pra matar nós Que loucura, mano Que da hora, velho Muito bom mesmo, velho Será que tem alguma coisa diferente pra cá? Eu acho estranho, ó É por isso que a gente nunca encontrou o Bunzo Se liga, ele não é colocado aqui, ó Ele é totalmente tirado, tá ligado? Então praticamente agora a gente sabe Que a Mommy Long Legs mata todos os personagens Então o Candy Bee foi morto Cat Bee foi morto Não é Candy Bee, né? Candy Cat morto, velho Os Uggs coloridos Brum morto Tá todo mundo morto aqui, velho Tá todo mundo morto E como a gente consegue ver, ó O Bunzo, ele foi tirado daqui Então se a gente avança no mapa A Mommy Long Legs tira Como tirou o Brum também E tirou o PJ do mapa, tá ligado? Talvez ela devora os personagens? Talvez E o Brum apareceu aqui agora Tadinho, mano Totalmente morto Coitado Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente bugando o Grab Dentro do moedor de brinquedos Eu pensei que a gente ia morrer ali Porque simplesmente o moedor começou a puxar a gente Eu jurava que a gente ia pra dentro do moedor Junto com a Mommy Mas não foi Ainda bem, ainda bem, né? Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gosta de vídeos assim Gosta de Pop Playtime FNAF Jogos de terror em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube Não esquece Porque se ele buga Entra que todo dia tem vídeo Beleza? Então é isso, pessoal Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri